Estão abertas até o próximo domingo as inscrições para mais uma edição da Semana Nacional de Museus, que vai ser realizada em maio. São sete dias de exposições, oficinas, espetáculos musicais, teatro e dança, tudo para aproximar cada vez mais a comunidade dos museus. A maior pepita de ouro em exposição no mundo. Moedas, cédulas e curiosidades sobre os meios de pagamento no Brasil, da época da colonização portuguesa até os dias de hoje, como as moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos de 2016. O Museu de Valores do Banco Central tem mais de 125 mil peças que contam a história da evolução financeira do país. Como Museu de Valores, a gente trata da questão do dinheiro, das finanças, e em cada dia mais o Museu de Valores trazendo questões da educação financeira, como o que está exposto, nosso acervo, pode ajudar as pessoas a refletir e a ter uma vida melhor, ter uma gestão de finanças melhor e assim ter uma melhor qualidade de vida. E no mês de maio, o museu terá uma programação especial. Nosso tema vai ser consumo consciente e sociedade sustentável. Então vamos ter no dia 20 de maio duas palestras, uma pela manhã e uma à tarde, sobre esse tema e logo após a palestra vamos convidar os participantes a visitar o nosso núcleo interativo de psicologia econômica e educação financeira. As palestras sobre consumo consciente e a exposição sobre psicologia financeira aqui no Museu de Valores fazem parte da Semana Nacional de Museus que será realizada em maio. A 13ª edição da programação tem como tema os museus para uma sociedade sustentável. No ano passado, aproximadamente 1.400 instituições participaram da semana que tem o objetivo de aproximar a comunidade dos museus. A Semana de Museus é realizada aqui no Brasil para se comemorar o Dia Internacional de Museus, 18 de maio. Ela apresenta muitos ganhos para os museus que participam. Um deles é o aumento do público. Durante a Semana de Museus, há um aumento aproximado de 100% do público em relação ao período sem a Semana de Museus. Segundo o Ibram, a edição passada da semana gerou a contratação de mil pessoas pelas instituições participantes. Os museus arrecadaram cerca de 450 mil reais com o aumento das visitações. Isso torna o museu mais dinâmico, mais vivo, mais presente na vida cotidiana. As instituições podem se inscrever para participar da Semana Nacional de Museus até o próximo domingo. Mais informações no site que aparece no vídeo. O que é o próximo domingo é o próximo domingo. O próximo domingo é o próximo domingo. Obrigado.